Muita gente fica nessa Alan, qual é a máquina de fusão que eu compro? Cara, tu não tá começando o provedor agora? Você vai comprar a máquina de fusão pra quê? Você não vai montar uma rede de 1km, 2km? Você vai comprar uma máquina de fusão pra quê? Com que objetivo você vai comprar essa máquina? Não há motivo pra você comprar essa máquina Igual, por exemplo, tem um rapaz aqui perto que ele até é servidor público, acho que é policial rodoviário federal Ele montou um provedor e não é meu aluno, não Montou um provedor, comprou uma máquina de fusão o cara usou uma vez Uma vez? Aí depois ele vem emprestando Pô, que chato, né? Pô, vai gastar 8 ou 9 mil num negócio que ele vive emprestando? Não vai usando Não faz sentido então, entendeu? Não faz sentido mesmo Então assim, você Qual é o momento em que você vai precisar comprar uma máquina de fusão? Quando você começar a ver que você tá usando isso sempre comumente tá usando Aí é o momento de você comprar a máquina de fusão Adquirir, né?